No próximo capítulo da novela Elas por Elas. Mário se desespera com o término do relacionamento, mas Lara não volta atrás em sua decisão. Rico garante a René, que sua equipe já está à procura de Wagner. Giovanni comenta com Isis, sua desconfiança em relação a Sérgio e Miriam. Os policiais encontram Wagner, que foge novamente. Érica incentiva René a ficar com Rico. Helena se insinua para Jonas. Sérgio pede ajuda a Adriana, para reformar o abrigo de Isis. Natália termina com Ulisses pela traição a Carol. Thaís e Mário se unem contra Roberto para proteger Lara. Giovanni investiga Miriam. Tchau. 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 Tchau.